Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, a bandidagem não tem dado trégua aqui em Três Lagoas e tem furtado, inclusive, aí bens do patrimônio público. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez. Nós estamos aqui na segunda lagoa, aqui em Três Lagoas, viu? Pra mostrar o que vem acontecendo, né? Vou até pedir aqui pro nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico Edson Carlos aqui mostrar aqui como é que tá a situação aqui da segunda lagoa. Choveu muito, viu? Choveu muito nos últimos dias, Ana. A gente pode até ver que a gente não conseguiu chegar até perto ali nas bombas, né? Porque a água aqui, ó, já tá bem aqui em perto. A prefeitura colocou até esses cavaletes aqui, então só veículos de grande porte como tratores, como caminhões conseguem chegar ali perto ali da casa de bombas ali. Mas, ó, esse local aqui é constantemente alvo, viu? De bandidos, né? Na semana passada foi novamente roubado. É a casa de bombas aqui da segunda lagoa, né? Toda a fiação elétrica foi levada também, impedindo o funcionamento aí das bombas. Este é um roubo, né? Um roubo grave, viu, Ana? Porque com as bombas paradas, a quantidade de água que a gente tá vendo aí, inclusive, né? Que a gente vê que a lagoa aí, né? Tá bem cheia aqui. Esse nível, né? Subiu muito, né? Devido a tanta chuva. O que que acontece? A lagoa aí até as estradas de acesso aqui aos bairros Interlagos e também o bairro Jardim Dourados. E se continuar chovendo, Ana, nessa proporção, nós vamos ter sérios problemas, viu? Então, caso alguém presencie aí atos de vandalismo ou roubo contra o patrimônio público, né? Deve ligar aí pro 190 da Polícia Militar ou você pode passar informações pelo 99206-4299, viu? Só que, Ana, não é de hoje, né? Que essas ações de vândalos, de ladrões, têm causado prejuízo também aos cofres públicos. Porque aqui em Transagoas, os piscinões dos bairros Montanino e também da Vila Alegre tiveram portões danificados e furtados. O primeiro piscinão a sofrer roubo foi o do Vila Alegre, que teve os portões arrancados do local. Já no Montanino, arrombaram, danificaram a estrutura, deixando em ambos os casos o acesso livre a áreas consideradas de extremo risco. Portanto, né? Isso é prejuízo. Prejuízo pra população, né? Porque foi como o secretário ontem disse, né, Ana? Poderia estar usando esse dinheiro pra fazer a reforma, né? De algum local ou uma benfeitoria de algum outro local que tá precisando. E aí quando a gente se depara aí com esses prejuízos, com esses danos, né? O que que acontece? O pessoal tem que acabar arrumando aqui a casa de bombas, que é um local, né, grave, né? A gente vê aí que, infelizmente, né, com o devido ao excesso de chuvas aqui entre as lagoas, a lagoa aqui, ó, já começou aqui a transbordar. A gente não consegue nem chegar lá perto da casa de bombas ali, porque, né, a lagoa encheu demais, ó. Não tem nem como, né, a gente chegar com veículos, só veículos grandes, como caminhões, tratores, chegam até perto lá das bombas, né? Mas se você souber aí de alguma coisa, entre em contato com o telefone da Polícia Militar, no 190, ou informações no WhatsApp, no 679-9206-4299, né? Infelizmente, a gente tem que se deparar com casos de vandalismo ao patrimônio público, e a gente lamenta muito, né, Ana Cristina?